Começando mais um vídeo aqui no canal ECBTV, me chamo Neto e bora lá pra mais um resumão de informações referentes ao Bahia. Mas antes, queria dizer que seria uma honra contar com você como novo integrante da família ECBTV. Agora rumo aos 35 mil inscritos, já te chegamos aos 34 mil. Chegue junto e agregue a família, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e ative todas as notificações. Agora bora pra cima pros 35 mil. Gratidão, obrigado pelo apoio de todos vocês. Primeira informação e é claro, reflexão com relação ao nosso atual panorama do CT Evaristo de Macedo. Como pontuou bem aqui a página do FB Bahia City, teremos aqui um projeto de expansão no futuro. Em até 3 anos o Grupo City pretende igualar a estrutura do CT do Etihad Campus, que é o CT do Manchester City lá na Inglaterra. Informação do Bahia Notícias, aqui vocês podem observar alguns campos. Aqui a proximidade absurda entre o estádio e o CT da equipe do Manchester City. Mas agora em comparação com o Bahia, a gente tem aqui esse CT, que é o CT Evaristo de Macedo. Imagem que você consegue observar já no horâmetro aqui. Muitas situações de estruturas a serem implementadas, a serem construídas. Principalmente de campos e é claro de alojamentos e estruturas que vão agregar ao nosso futebol tricolor. E inclusive reforçar que em breve deverá ser feita a construção do alojamento feminino do Bahia. Algo muito importante e é claro imprescindível para a evolução e a continuidade do trabalho do futebol feminino tricolor. Bora conferir aqui gente, agora as principais mudanças que acontecerão no dia de hoje. Que a partir de hoje teremos mudanças com relação aos sócios tricolores, aos planos de sócios. Que agora serão divididos entre sócios da SAF e da Associação do Bahia. Vamos lá, é o seguinte, como fica a mudança? Vamos aumentar aqui que o Bahia colocou esse vídeo. O Bahia abriu uma nova empresa com sociedade com o City Futebol Grupo. O Bahia com 10% e o City Futebol Grupo com 90% dos sócios majoritários da SAF. É o seguinte, a partir de hoje você poderá contribuir com dois programas de sócios do Bahia. Que se complementam e fortalecem o clube. Até então seu cadastro está apenas na base de dados Bahia Associação. E agora precisamos que você atualize seus dados bancários no site minhaarea.socioesquadrão.com.br para ter acesso aos próximos jogos e demais benefícios do sócio esquadrão pertencente à SAF. A Bahia Associação e os planos de sócios previstos no Estatuto do Clube permanecerão com a associação. São eles os sócios contribuintes. R$ 49,00 a partir de junho. Será R$ 20,00 o sócio contribuinte. O sócio patrimonial não é comercializado atualmente, no caso, mas paga a mensalidade do contribuinte, o mesmo valor. O sócio remido, que não é comercializado, também é o mesmo valor. Bahia Associação e a gestão do City Futebol Grupo, agora no futebol. Portanto, o plano de sócio que estiver atrelado ao futebol barra acesso aos jogos do Bahia permanecerá como a SAF. A SAF garantido com planos já existentes e o sócio esquadrãozinho, produto que não está previsto no Estatuto da Associação e assim pertence à SAF. Além do sócio esquadrão, que é o produto que substitui os planos contribuintes e patrimonial dentro da SAF. Esse deve ser R$ 49,00. Haverá alguma mudança no plano, no valor do plano? É o seguinte, sim. Além do valor mensal do plano relacionado à SAF, o sócio terá que efetuar o pagamento de R$ 20,00, caso deseje manter os direitos políticos da Associação. Não quero ser sócio da Bahia Associação. Posso cancelar meu plano? Pode. Lembrando que o benefício de votar e ser votado exclusivo do sócio da Associação, conforme as regras do Estatuto. A Associação é responsável pelos cuidados com a identidade do clube, assegurando que cores, escudo, visão e histórias sejam mantidas de acordo com a tradição do Bahia. É também responsável pela fiscalização da gestão do Grupo Sítio no Bahia, SAF, buscando garantir que todas as premissas do contrato sejam devidamente cumpridas. Caso ainda assim queira manter o cancelamento, é necessário entrar em contato com os canais de atendimento do clube. Call Center, se vocês puderem ver, também tira um print aí, caso queira tirar dúvidas com relação a esses assuntos. Antecipei parcelas. Como fica a minha situação? Em ambos os planos, Bahia SAF e Bahia Associação, suas parcelas antecipadas seguem quitadas até a última referência do mês pago. Será necessário trocar a carteirinha? Não. Todos os benefícios serão mantidos, no caso, utilizando as carteirinhas atuais. Preciso fazer algo para manter meus benefícios? Sim, é importante manter os dados cadastrais atualizados e estar adimplente, seguindo os procedimentos. Boleto. Entrar no respectivo portal do sócio e gerar o boleto de pagamento. Bahia SAF, minha área.socioesquadrão.com.br e Bahia Associação, Bahia 31.ariedosócio.com.br. Disponível a partir de 1º de junho. Débito em conta no Bahia Associação em nenhuma alteração. E no Bahia SAF, você tem que entrar na conta bancária e autorizar a cobrança mensal do Esporte Clube Bahia SAF. Essa autorização só é necessária uma única vez, cerca de 2 dias úteis antes do vencimento do plano. Cartão de crédito recorrente. No Bahia Associação, você não precisa mexer em nada. E no Bahia SAF, você precisa entrar no portal do sócio SAF e recadastrar um novo cartão de crédito. Por que é preciso fazer pagamentos separados? Com a divisão entre Bahia SAF e Bahia Associação, agora são duas empresas diferentes. Com dois CNPJs distintos e portais específicos na internet, não será possível, portanto, realizar a cobrança em um único sistema, somente em uma das plataformas. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo, gente? Muito importante essa informação aqui. O novo Mané, Sênia Galês, xará de craque, vira artilheiro do interior de São Paulo e sonha com Palmeiras e Copa. Com um gol por jogo, uma média de um gol por jogo, o Aleone Badara Mané brilha no comercial de Tietê e tenta seguir passos do ídolo do Bayern de Munique e é fã do Rafael Veiga. Grupo City, estádio de olho e o Verdão monitória. É a situação que o Sádio Mané é referência para quem jogou no futebol no Senegal e, inclusive, aos 20 anos, o Aleone Badara Mané está com mais de 5 mil quilômetros de distância do seu lar para buscar o sonho de ser jogador profissional. Nascido em Zingixô, cidade de um pouco mais de 200 mil habitantes no sul do Senegal, Mané viu seu destino virar por meio do futebol, uma das poucas atividades que permite o cidadão senegalês que mora em regiões periféricas a possibilidade de ter um futuro melhor. Olha aí, alguns gols dele, o grupo se está de olho, a situação agora é realmente aguardar para ver se o Tricolor de Aço estará envolvido ou se, enfim, será oportunizado com uma chance na base ou no Palmeiras ou no Bahia ou em outro clube do City Futebol Grupo. Bora conferir agora um trecho aqui da entrevista coletiva do Biel. Bora lá! Entrevista coletiva com o atacante Biel. Pergunta do Douglas Santana. Biel, os números e a própria posição do baiano brasileiro mostram que esse início de campanha na Série A não tem sido dos melhores. Na sua visão, o que precisa melhorar na equipe para que a virada de chave aconteça no próximo domingo diante do Inter? Infelizmente não foi um começo muito bom, mas agora vamos continuar trabalhando como a gente vem, continuar procurar evoluir, seguir o plano de jogo do Místia, que é o importante, e se encontrar os caminhos dos triunfos. Jailson Barahuna, Vitor Hugo e Fábio Santana fazem a pergunta similar. Biel, o time por diversos fatores não tem conseguido se regular, já são três jogos sem vencer. Como voltar a obter os resultados e evitar a oscilação dentro da competição? Eu acho que a oscilação, por um lado, é importante, que a gente vai amadurecendo mais um pouco. Todos os jogos estão sendo muito difíceis, dentro de casa e fora. Mas agora é continuar trabalhando e focar o bastante para seguir o plano de jogo do Místia, que é o mais importante, e se encontrar no caminho do tempo de novo. Pergunta de Cival Anjos, Reginaldo Lima, Manuel Petitinga e Lucas César. O Bahia teve uma semana de treinos, enquanto vai enfrentar uma equipe que não está bem na competição, jogou no meio da semana e também luta para se afastar da zona de rebaixamento. Por esse contexto, vocês esperam um jogo ainda mais difícil? Tem cara de decisão? Com toda certeza vai ser muito mais difícil, pelo fato de eles estarem com alguns resultados ruins. Então, isso vai, com certeza, vai querer impor o jogo deles, mas a gente está preparado, tivemos uma semana boa de treino e agora chegar lá e fazer um bom resultado. Matheus Barbaço e João Leiro perguntam. O Internacional vive um momento turbulento, consequência negativa e deve ter uma torcida impaciente ao longo do jogo. Isso pode, de alguma forma, moldar a estratégia do Bahia para esse confronto? O que o Bahia pode fazer de diferente para surpreender o Internacional? Acho que, por um lado, vai ser bom a torcida estar inflamada com eles mesmo. Eu acho que a gente impõe o nosso jogo, a gente vai conseguir colocar a torcida contra eles mesmo. E assim a gente pode fazer um bom jogo e sair com o triunfo de lá. Aí um trecho da entrevista coletiva do Gabriel Teixeira, o Biel, no dia de hoje. Bora conferir, inclusive, agora um assunto meio polêmico, né, aqui do pessoal dos donos da bola do Rio Grande do Sul, com relação aos times de Internacional e Bahia. Bora ver se a gente concorda com a situação que foi descorrida aqui. Diogo Rossi. Um time ruim versus um time mal treinado, um a um. Aqui o Diogo Rossi, ele fala que é um time mal treinado contra um time ruim. E que o Bahia seria o time ruim e o Inter seria o time mal treinado, mas enfim. Quem é o time ruim? O Bahia. Tá bem. Lucas. 1x0 o Inter, o Inter vai poupar os gols pra quarta-feira contra o América. Eu não tô combinando em nada com o que ele diz aqui no programa, mas eu gosto de tê-lo aqui conosco, assim, essa coisa meio azeda do Diogo Rossi. Tu acertou o teu palpite, tu vai ganhar os piloto sujeco e eu vou ganhar contigo. É Inter, a gente vai falar um precioso ponto contra o Bahia. Bahia vai chegar aqui com aquela camisa tricolor, achando que é barbada, que o time do Inter cansa, que vai ganhar de barbada, nada disso. É um a um, pontinho ganho e assim o Inter vai se arrastando também no campeonato. Com aqui alguns dos palpites do pessoal dos danos da bola, né? Tem o Baldassi que apostou favorável ao Inter e outros também que apostaram favorável ao Inter. Mas tá aí a polêmica com relação a isso, né? Que é um time ruim contra um time mal treinado. Bora ver se realmente isso vai acontecer no domingo às quatro da tarde, né? Mas enfim, gente, é isso. Esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal SBTV.